Ela grava sentando de costa Ela grava sentando de frente Ela grava dançando a trend Que o DJ do baile lançou pra gente Ela é uma puta influencer Puta de uma influencer Ela é uma puta influencer Puta de uma influencer Todo dia ela faz conteúdo diferente Ela é uma puta influencer Puta de uma influencer Ela é uma puta influencer Puta de uma influencer Todo dia ela faz pedizinho diferente Ela grava sentando de costa Ela grava sentando de frente Ela grava dançando a trend Que o DJ do baile lançou pra gente Ela grava sentando de costa Ela grava sentando de frente Ela grava dançando a trend Que o DJ do baile lançou pra gente Ela é uma puta influencer Puta de uma influencer Ela é uma puta influencer Puta de uma influencer Todo dia ela faz conteúdo diferente Ela é uma puta influencer Puta de uma influencer Ela é uma puta influencer Puta de uma influencer Todo dia ela faz videozinho diferente